Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E a tua história da Jordânia? Cara, a história da Jordânia é louca e ela se confunde com um perrengão aí que eu passei em Israel também, cara. Eu fiquei praticamente pelado na imigração de Israel. Por quê? Cara, eu estava cruzando do Egito, 4 meses no Egito. Eu falei, agora vou para a Jordânia, vou mergulhar. Aí pensei, pô, cara, mar vermelho, coisa linda, é nóis, vamos lá. Cara, estava ali numa fronteira entre Egito e Israel. Já logo, como se fosse uma triplice fronteira, assim, com a Jordânia, para acabar onde eu ia. E, cara, eu estava viajando sozinho, eu com essa mesma cara que eu tenho aqui. E, cara, uma mochila nas costas, outra na frente, beleza. Cara, os caras abriram meu passaporte, os israelenses abriram meu passaporte. O conflito ali, eles toleram o Egito, né? Eles têm um acordo legal para não acontecer mais as merdas que aconteciam. E, cara, 4 meses no Egito, ah, meu amigo, tu não vai passar aqui, ganhar um carimbinho e ir embora, né? Tu vai tomar um chá. E aí, cara, eu fiquei 6 horas na imigração de Israel e eu acho que foram de 6 a 7 entrevistas com as mesmas perguntas, cara. O que que eles estavam tentando tirar de ti? Cara, por que que eu fiquei 4 meses no Egito? E aí, umas perguntas ridículas, assim, é... Cara, tu conheceu alguém no Egito? Cara, eu olhei para o cara e falei assim, cara, eu fiquei 4 meses no Egito, como que eu não conheci alguém lá? Óbvio que eu conheci. Alguém te deu uma arma no Egito? Uma faca? Um revólver? Alguma coisa? Eu falei, velho, não. Aí, você pergunta, cara, ah, o que que tu faz? Ah, eu escrevo livros. Quanto que é o teu livro? Tipo, tá? E lá vai eu converter de real para, sei lá, moeda dos caras lá que eu não lembro. E aí, perguntas assim, cara, até que chegou num... Eu pensei, velho, tá, tô cansado. Terceira entrevista, na quarta entrevista, me levaram para uma salinha, os caras me escoltando, assim, com aquelas HK, sei lá, M16. Tira a roupa aí. Eu falei, puta que pariu, caralho. Vou, né? Fazer o quê? Você estava com a barba grande, né? Estava, estava, estava desse jeito. E aí, tá, beleza. Tira a roupa e vira para a parede. Eu falei, ah, agora. Lá vem, vou conhecer, vou conhecer a circuncisão do judeu. Você fudeu, cara, agora. Aí, aí, não, daí fiquei só de cueca, né, cara, ainda bem. E aí os caras, cara, futricaram tudo as minhas coisas. E eles têm um sistema lá, cara, que é super moderno, de raio-x e tal. Porra, não precisava daquilo. E assim, velho, policial, no mínimo, ele conhece um vagabundo. Cara, estava na minha cara que eu não era. Tipo, cara, tu pega meu passaporte, tem visto da puta que pariu. Tem, cara, dá de ver que o cara é um vagabundo que viaja, tá ligado? Turistão. É, cara. Os caras eram um turista relaxado aí, cara. E, cara, me cozinharam até os 45 do segundo tempo. Pegaram o meu celular. Aí, quando alguém pega uma parada tua, tu não vai falar assim... Ai, não, tipo assim... Ela pegou o meu celular, a comissária lá, e falou assim... Cara, posso abrir teu WhatsApp? Cara, se eu falasse não... Aí eu falei, não, pode. Só que nisso, cara, todas as entrevistas eu tinha falado que eu ia... Que eu, sei lá, que eu tinha vindo fazer turismo só. Vim fazer turismo, conhecer as coisas, Jerusalém e tal. E eu não tinha falado pra eles que eu ia pra cruzar já no mesmo dia pra Jordânia. Né? Fazer um... Cara, aí ela começou... Como eu tinha me formado em mergulho no Egito, eu ia mergulhar de novo em Acaba, num avião que tem submerso lá. Cara, tinha todos os contatos dos mergulhadores da Jordânia. Todas as escolas de mergulho. Tudo, assim, todos os contatos que eu precisava pra fazer isso. E eu falando com os caras, normal, e tal. E assim, é... Por que que tu tá falando com esses caras da Jordânia, hein? Tu não falou isso pra nós aqui? Eu falei, cara, é porque eu tenho mais tempo, né? Aqui eu posso... Se eu tiver dinheiro, eu vou cruzar pra Jordânia. Pra, sei lá, conhecer Petra. Pra mergulhar. Mas eu não sei. Posso ficar aqui em Israel 10 dias depois e ir pra lá. Cara, mas assim, só pra te enrolar, velho. Só pra te enrolar. Daí tá, tá. Beleza. Aí me liberou. E revirou o meu celular inteiro, cara. Nas conversas com os caras. Cara, eles me seguraram até os 45 de segundo tempo. E eu saí correndo, velho. Eu fui o último a entrar na Jordânia. Porque daí eu tive que ir pra cidade, pegar um ônibus, ir pra cidade. E peguei um táxi. Foi o táxi mais caro da minha vida, cara. Três quilômetros eu andei. Acho que eu paguei uns 80 reais. Sentiu a circuncisão do judeu de outra forma. E aí, cara, entrei correndo na Jordânia. No que eu entrei... Cara, o cara que tava lá me esperando já não tava mais. Os meus amigos lá. Pizaram. Cara, se fudeu, né? Morreu, sei lá. Ficou preso em Israel. Cara, cheguei na Jordânia. Tudo escuro, assim. Era o último cara. Tudo... Os caras apagando a luz. E, pô, na fronteira não fica perto da cidade. Pô, tu tem que andar uns 10 km. Tudo meio que uma zona... Uma zona, né? De... De segurança, né? E aí, eu já cheguei lá. Aí, a estrada te forja. Nada é impossível. Por uma cara de bobo. E uma cara de coitado, assim, cara. Eu cheguei, assim, esbaforido lá, correndo. E já cheguei no cara, sentei assim. Eu falei assim, ó. Israelense, filha da puta. Falei assim, cara, esses caras são muito filha da puta. Eu sei que os caras se odeiam, porra. Falei assim, ó. Cara, esses filha da puta são muito corno, cara. Aí, o cara assim, mas o quê? What happened? What happened, my friend? Aí, eu falei, opa, my friend, então, beleza, né? Cara, daí eu falei assim, cara, tu acredita, velho? Que os caras me deixaram pelado lá, velho? Uma hora pelado. Aí, eu, tipo, exagerei pro cara. Falei assim, cara, me humilharam. Me deixaram peladão lá, cara. Uma hora revirando minhas coisas. Eu tô desde meio dia já na fronteira. Isso era, tipo, seis da tarde. E é real mesmo. Os caras com arma, cara, encostando em mim com arma. Aí, cara, eu falei assim, cara, agora eu entendo porque vocês não gostam deles. Eu falei, cara. Dele assim, é tudo filha da puta mesmo, cara. Não tem, não tem. Aqui, a gente é amigo. Aí, o cara, ele pensou assim, não, vamos aqui, ó. Converteu o cara, velho. Os caras tão, né? O conflito é esse, cara. Vai desde conflito de bomba, né? Ao conflito de, tipo, assim, velho. Não, não, não. Vamos recrutar esse cara aqui. Ele tem que jogar no nosso time, tá ligado? A gente cuida do cara que eles não cuidaram. Tipo tu perguntando se eu tinha algum time lá no sul. Tu ia adorar que eu fosse... Tu é gremista, né? Tu ia adorar que eu fosse gremista, cara. Exato. Entendeu? É isso. Uma bobagem, assim. Aí, eu fui lá, amentei, né? Falei assim, cara. Os caras me humilharam, velho. Só não me bateram por pouco. Tá ligado? Achando que eu era terrorista. Igual vocês, eles falavam. Aí, cara, aí eu ganhei o cara, né? Aí ganhei o cara, ganhei até uma carona pro centro da cidade. Falando. O esporte do cara era falar mal dos israelenses, tá ligado? Então, assim, ó. Essas artimanhas é o que... A forja que é a estrada, né? Tu é uma faca bruta ali e a estrada tá quente, ó. Pá, pá, na bigorna. Mas aí tu aprende a fazer isso. Eles te converteram ao islam? Não, aí vou chegar, né? Cheguei lá no centro da cidade e veio um cara que era do Couchsurfing. E aí ele... Tipo, ele já tinha desistido de me hospedar porque, cara, passou muito tempo. Eu não tinha nem internet, tinha porra nenhuma. Aí consegui o contato com ele. Ele falou assim, não, não, porra, vem aqui pra casa e tal. Cara, eu fiquei uns cinco dias na casa dele e eu não vi a mulher dele. Eu não podia estar no mesmo ambiente que a mulher dele. O cara era muçulmano assim, ó, fervoroso, velho. E aí é aquela história. Eu me deixo levar, velho. Tu quer me converter pro que tu quiser, cara. Entendeu? Eu vou, eu quero ver como é que é o negócio, entendeu? Eu preciso escrever depois. Preciso... Imagina, cara. Eu tenho uma linguagem exagerada aqui. Imagina num livro que daí eu posso escrever o que eu quiser. Aí, cara, eu... Eu fiquei na casa dele e tal. Puta, cara, a gente jantava na calçada da casa, assim, cara. Uma comida deliciosa todos os dias. E todos os dias ele me levava na última oração. E assim, não, vamos lá na mesquita. Cara, eu era tipo assim, ó, a medalha, o troféu na sociedade pra ele. Assim, olha quem tá lá em casa. Olha aí, ó. Esse cara aí vou converter, hein. Ele devia fazer assim pros caras, né. Ele dizia, ó, aí, ô, irmã. A irmã é tipo o pastor lá dos muçulmanos. E aí, ó, esse aí, eu sei. Pode deixar que eu vou converter. Aí eu ia com ele, com os filhinhos dele. Ia fazendo expor na rua, cara. Os filhos dele me adoravam e tal. E aí ia lá, tipo, ajoelhava. Puta, cara, é muito legal, cara. É muito legal participar disso, sabe. E aí foi esse cara que me converteu. Ele fazia eu me lavar lá. Lava a orelha três vezes. Tem uns rituais, né, tipo assim, que são bem metódicos, né. Lava o pé, cada pé três vezes. Cada mão, três vezes. Açou o nariz, três vezes. As coisas assim, sabe. E numa dessas ele filmou. Ele filmou e ficou no meu celular. Puta, achei bem massa ele fazendo eu repetir as paradas que ele falava e tal. E daí eu postei também. Lembro que postei nos stories e a galera muçulmana que já me acompanhava, tipo, porque, pô, já tinha feito vários amigos no Egito. Cara, os caras mandando coração. Assim, pra eles é muito importante isso, cara. Sabe, e aí foi uma maneira, assim, pô, cara, de compreender, assim, o quão importante é essa coisa e sustentar, talvez, essa rivalidade ali com o Estado de Israel e tal.